Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Karine, doutora em psicologia, e a partir de agora eu estarei aqui falando com vocês no Chai Terapia, junto com a Casey e outras psicólogas. Será um enorme prazer fazer essa caminhada junto com vocês. Você é do tipo de pessoa que vive mais no passado, remoendo o que aconteceu na sua vida, não se libertando de mágoas, de ressentimentos, ou é do tipo que vive lá no futuro, com ansiedade e o medo à flor da pele, sempre em estado de alerta com o que pode acontecer. Ou do tipo que vive aqui no presente, no aqui agora, vivendo um dia de cada vez. É sobre isso que iremos falar no Chai Terapia de hoje. Parece que nunca estamos vivendo no momento certo, não é mesmo? Ou a gente está preso lá no passado ou viajando no futuro, mas em geral sempre fugindo do presente. Como se não fosse bom viver aqui, como se o perigo fosse viver no presente agora, plenamente. Mas pare e pense. Como você tem vivido o seu dia a dia? Vive correndo, sem tempo, sempre com projetos, agenda lotada? Então você deve ser do tipo que vive lá no futuro. Você vive o seu dia a dia reclamando, vendo que as coisas nunca dão certo pra você, lembrando do mal que os outros te fizeram, achando que sua vida não sai do lugar? Então você deve ser do tipo que vive no passado. O problema de viver no passado ou no futuro é que você não vive, entende? Você nem está aqui agora, nem deve estar conseguindo prestar atenção nesse vídeo, por exemplo. Você não se conecta com o que realmente é real. Você vive numa ilusão. Provavelmente vai chegar no final da vida com a sensação de que não viveu. Mas hoje eu te convido a viver no presente. E isso é um exercício diário. Você tem que exercitar todo momento. Praticar a presença no presente. Vivendo um dia de cada vez. Apreciando um momento de cada vez. Como você pode começar a praticar? Ao ir pro trabalho, preste atenção, foque atenção nos detalhes do ambiente. Sinta o cheiro das plantas, ouça os passarinhos, olha o céu, veja o formato das nuvens. Quando conversar com seu filho, escute o que ele diz. Olhe nos seus olhos, pense em cada palavra, repare na entonação de sua voz, olhe seu rostinho, veja como ele cresceu, repare nele, escute e pense nas palavras que ele está dizendo. Ao conversar com seu cônjuge, deguste suas palavras, veja seus gestos, olhe sua mão, olhar, entonação. Sinta a presença dele ou dela, como se houvesse só vocês dois naquele momento. Congele a imagem. Viva como se fosse seu último dia, pra você aprender a realmente viver todos os dias. Um grande abraço e uma boa semana pra você. Até mais!